Boas sugestões do Luís Alves, ele que está no exterior com o Jorge Gabriel. Ora, enquanto as meninas comem franguinho, nós temos a companhia de um galo, que também nos serve para passarmos a conversar sobre um bem essencial também para os animais, que são algumas destas ervas. Eu diria que eles preferem o milho, não é? Os gals preferem o milho, de certeza. E esse é um galo capão, pago. Galo grande, galo grande. Meu caro, nós estamos aqui a promover o consumo de vegetais, de plantas, no caso, algumas delas plantas aromáticas, porque sabemos também dos benefícios que podem trazer para a nossa saúde. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, falamos de alguns deles, portanto, além de melhorarem o prato, que é emocionalmente agradável, o aroma, contribuem de forma decisiva para a nossa saúde, porque são digestivas quando as utilizamos e são diuréticas, e podem até ser antidepressivas e têm muitas outras características. Têm sais minerais. Sim, não servem só quando aplicadas no chá. Exatamente. Enfim, às vezes as pessoas não as conhecem o suficiente, porque não têm forma de as cultivar. Lá em casa, muitas vezes por impossibilidade, por não terem javinho ou até mesmo uma varanda, as pessoas perguntam muitas vezes, ou mesmo, mas consigo ter estas plantas dentro de casa? E, de facto, é uma das tarefas mais difíceis, porque são plantas de exterior. Muitas delas até precisam de algo frio. Até porque o clima que temos dentro de casa é um clima rarefeito, não é? Exatamente. E, portanto, estas plantas muitas vezes não se compatibilizam. No entanto, enfim, se criarmos algumas condições, é possível ter algumas destas espécies. E em vasos deste tamanho? Olha, não. Eu não aconselho que se tenha... Isto é o tamanho que o vaso tem, quando normalmente se compra nos viveiros. Os viveiristas, nós viveiristas, produzimos-as em vasos pequenos, para que as pessoas possam levá-las em grande quantidade. Mas o ideal é transplantar para vasos 3, 4 vezes maiores, ou para floreiras deste género, que as pessoas podem... Ou para taças... Enfim, há um sem número de formas de desmanchar. Podemos desmanchar, pelo menos, a tampa de um destes compartimentos para percebermos como é que funciona. E estão vários modos, que assentam uns sobre os outros, e que têm uma coisa fantástica, é que têm estes vasos comunicantes, que permitem que tu regues da parte de cima e que rega um bocadinho por todo. E, portanto, se lhe tirarmos uma destas... Tampas. Tampas. Verificamos que as plantas têm aqui alguma largueza para se poderem estender as suas raízes. Colhemos na abertura. Colhemos na abertura, vamos colhendo, vamos cortando. Estas plantas, normalmente, agradecem ser cortadas, porque muitas pessoas acham que estou a cortar a planta, vou estragá-la, mas não. É um facto que elas evoluíram menos, mesmo sendo pastoreadas. Tu há bocado brincaste dizendo que os galos comem azeite. Mas, de facto, os animais procuram as plantas. Mesmo o cão, lá da quinta, muitas vezes mastiga algumas plantas, porque o ajudam, de alguma forma... Na sua digestão, não é? Na sua digestão. E instintivamente vão buscá-las. E sabem exatamente quais as plantas a escolher. Portanto, o corte constante destas plantinhas é fundamental para que elas se mantenham saudáveis. Permite o seu vigor, não é? Exatamente. Eu gostei dos gestos, Jorge. Permite o seu vigor. Exato. O seu vigor. Agora, para um português, tem sempre esse gesto fantástico. Gestos associados a palavras, é normal. Maravilha. Pronto. Depois, há cuidados muito específicos para cada uma delas. Há formas de cortar diferentes. Por exemplo, um alecrim não deve ser cortado de forma a ficar sem folhas, porque não voltará a arrebentar. Já de uma forma contrária, uma hortelã, como, por exemplo, nesta altura do ano, se estiver num vaso pequenino, fica com este aspecto. As hortelãs, ou as sidreiras, ou mesmo o subolinho, quando são cortadas, devemos cortar o maior... Gente, para obrigar a planta a arrebentar fresca e bonita, porque se deixarmos algumas partes, então a planta poderá, eventualmente, morrer. Melhor mesmo é tomar notas quando vamos ao vivar, não é? Sim, perguntar e exigir ao vivarista, porque é uma coisa que as pessoas fazem pouco. A nossa relação lá no sítio onde compramos plantas acaba na caixa, quando nós pagamos. Depois, de facto, há muito pouca informação. Claro que também, quem gosta muito de plantas, é a sua obrigação comprar um bom livro e ler em casa, e, sobretudo, experimentar. Como dizia sempre o meu velho mestre jardineiro, quando não sabe, experimenta, faz, faz. Arrisca, não é? Arrisca, exatamente. Portanto, este género de plantas, como o hortelã, muitas vezes as pessoas, elas começam a ficar assim, mesmo nas floreiras ou vasos maiores. Chegou o momento de retirar do vaso, mudar, de cortar, para ela voltar a arrebentar bastante vigorosa e não deitar fora. Nós podemos facilmente recuperar. E não são invasoras umas das outras? Sim, por exemplo, uma hortelã, neste contexto, pode tornar-se invasora. E eu aconselho sempre a que se cultivem isoladamente. Mas para terem em casa este género de plantas, há três ou quatro requisitos muito importantes. Vamos lá. Estarem muito próximos de uma janela, portanto, ou de duas janelas, o maior número de pontos. Se desfizermos de uma marquise ou de uma varanda, é um bom sítio para as termos? É um bom sítio para ter, por exemplo, uma varanda, mesmo que seja pequena, com este género de estruturas, ou outras que podem ser improvisadas. Espero um dia deste, virmos aqui improvisar umas coisas com tubos, que eu ando agora a comentar. Fantásticas. Podemos tê-las na vertical e, portanto, ocupando, otimizando a ocupação de espaços, conseguimos ter muito mais plantas. Portanto, a luz é muito importante. E depois a questão da rega. Estas plantas, de facto, nós normalmente matamos-las regando demais. É preciso regar com alguma parcimónia. Antecipaste uma das minhas curiosidades, porque há pouco fazias referência a estas aberturas que percebemos que estão nesta estrutura em qualquer um dos módulos. Bom, o meu receio, eu imagino, eu imagino-me pequeno agricultor na minha casa, o meu receio seria imediatamente será que a água chega às partes inferiores desta estrutura? Olha, chega. O truque lá em casa, enfim, se é que posso dizer, porque a rega, de facto, é muito complicada de gerir para muitas pessoas, é não regar com muita água de uma vez só. Portanto, a água que sai em planeado para regar, gastaria pelo menos metade de regaria, deixava que a água se infiltrasse no sol lentamente, não se esqueçam. Mesmo com este tempo seco? Mesmo com este tempo seco, eu regaria um bocadinho, vou regar as minhas outras plantas, vou fazer outra coisa qualquer e passado 5 ou 10 minutos volto e coloco outra quantidade de rega. Não sem antes verificar se a primeira quantidade que eu coloquei foi suficiente para manter o solo úmido. Porque muitas vezes nós regamos e a água não sai logo pelo fundo e enfim, colocamos muito mais água do que aquilo que seria de se pôr e as plantas acabam por morrer e portanto, é preciso gerir com alguma parcimónia esta questão da água de rega. É preferível pôr menos do que muito mais. Muito mais estragará, não é? Estragará, as plantas morrem com muita facilidade. Apodrecem as raízes? Sim, sim, sim. Apodrecem facilmente. Para quem não tem experiência nenhuma está a ver esta nossa conversa e quer definitivamente iniciar esta sua aventura pelo mundo agrícola de pequeno minifúndio, diz-me, deve começar com que ervas aromáticas? Lola. Olha, as plantas que se adequam no interior são aquelas... Para que não desistam. Sim. Sempre nesta ótica, não é? Começando por quando vão comprar as plantas tentem escolher as mais pequenas possíveis. Quanto maior é uma planta... Mais cuidado necessita. Mais cuidado necessita. Portanto, comprem plantas mais pequenas porque se adaptam muito mais facilmente. Não vá. E depois, agora, vamos fazer aqui a lista das espécies. Olhem, muitas vezes basta procurar nos condimentos, nos saquinhos de condimentos que temos lá em casa para decidir quais são aquelas que nós utilizamos e gostamos mais. Eu trouxe algumas daquelas que mais se adequam ao cultivo no interior, como o manjericão, também conhecido como alfádega. Atenção, não esquecer que o manjericão apenas permite colheita uma vez por ano. Pode dar vários cortes, mas só vive durante a primavera-verão. Portanto, é uma planta anual, ela vive, cresce e move no mesmo ano. Por exemplo, este aqui viverá durante muito pouco tempo agora e eu posso optar por esta estaca, por este, desculpa, este calo florido vá a produzir sementes e então posso aproveitar as sementes para semear na primavera seguinte. Deixas passar à fase seguinte e quando verificares que estas estruturas estão maduras, já com uma cor de palha, então podes recolher as sementes. Entretanto, ainda podemos dar algo guardas num envelope das finanças. São um dos melhores envelopes para guardar. Os das finanças? Os das finanças, não sei porque fazem. Eu tenho a impressão que já não há lá em casa. Vá, continua. Olha, a erva príncipe, que também é muito utilizada em culinária, sobretudo na asiática, por ser uma planta tropical, adecua-se bem à situação do interior. Deve ser sempre cortada deixando algum material verde, tal como no caso do manjericão. Outra que é fácil de cultivar no interior é o cebolinho. Sim. É uma planta muito vigorosa que se adapta bem às temperaturas dentro de casa e que deve ser cortada a três, quatro dedos da base para voltar sempre a rebentar. Aqui convém não lhe faltarem com água, com regularidade não muito. O cebolinho. O cebolinho. As hortelés são das plantas mais fáceis de cultivar dentro de casa. Invasoras? São invasoras e, portanto, cultivá-las isoladamente em taças ou noutras estruturas para que não cresçam sobre as outras plantas. É muito simples de cultivar. Quando se colhe, corta-se pela base. E depois as plantas como a rúcula, o tomilho e a manjerona, que são plantas que são... O pé é rúcula? Rúcula é... Leitão assado vegetal. Se tu provares uma folha é uma coisa espantosa. É que não me parecia rúcula, tão pequenina que está. É pequenina, mas as folhas são... Sim, sim, a configuração das folhas. Agora que me chamares a atenção. Há dois tipos de rúcula. A mediterrânea, que é de folha mais larga e esta que lhe chama rúcula selvagem. Selvagem, não é? Essa é a designação. Que é de folha mais estreitinha e é muito fácil de cultivar. Também se pode tornar até invasor. Os tomilhos e a manjerona não são cortados rentes. Devemos deixar sempre material verde e a poda é, de facto, uma forma de aumentar a sua longevidade. Olha o que acontece quando não se poda com regularidade. Elas envelhecem muito. Sim, parece vinha, não é? Ficam despidas. Parece um mini-vontar. Portanto, se eu não tivesse cortado, ela não voltaria a arrebentar. Vês como depois de corte o rúcula se levantou na base. É uma coisa maravilhosa. É a mini-vontar, é como dizias. A manjerona é uma planta fantástica que substitui muito bem os orégãos e que produz durante o ano inteiro. Portanto, temos aqui alguns dos exemplos. E aconselhas também, pergunto-te, é levar mesmo um blocozinho de apontamentos para termos a certeza e para não estarmos a desiludirmos rapidamente? Sem dúvida. As pessoas deviam tomar notas sobre aquilo que fazem. E até pode dar um best-seller. para a Crivo Diário. Por exemplo, o Bordal. Hoje fui ao jardim e tive uma sensação maravilhosa. Finalmente consegui. Finalmente consegui que o meu tomilho chegasse tão longe quanto eu desejava. Para terminarmos este nosso diálogo, esta nossa sessão de esclarecimento agrícola, pergunto-te, estamos a falar de uma despesa onorosa. Quanto é que pode custar um início de atividade agrícola doméstica? Pode custar menos de 30 euros. Estamos a falar com compra de um vaso, terra, um regador e as ferramentazinhas que... O regador é facilmente substituível por qualquer objeto que temos em casa. as ferramentazinhas que necessitamos para trabalhar e muitas delas já existem em casa, portanto podemos até gastar muito menos. Estás a falar de que... Olha, as ferramentas. Sim, sim, sim. Os propagadores, os tabuleiros de propagação, porque depois nós podemos economizar muito dinheiro quando aprendemos que, por exemplo, a partir deste vaso, neste momento, facilmente eu conseguiria fazer 10 novas plantas. Basta cortar risomas de hortelã e conseguimos propagá-las. Portanto, o faça-você mesmo é altamente aplicável no mundo das plantas. E é isso que estamos a tentar promover com esta nossa conversa. Luís, já sabemos que problemas de estômago não deverá-se ter com certeza com uma alimentação com base na agricultura. Não tenho. Os meus únicos problemas é que adoro comer e ando a comer como um animal ultimamente. Se estou a roçar pregosamente... É isso que somos todos. Animais, só que racionais e às vezes temos que usar a cabeça e pensar um bocadinho. É o que vamos fazer a seguir ao intervalo no nosso espaço de saúde. Até já!